Gostoso, me escangalha, fala bora que nos fecha Eu sei que tu é o trem que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Bota gostosinho, só não vai jogar na Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Fica tranquila, bebê, que eu sei que tu gosta de beça Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Então fala o nome de quem te pega Fala o nome de quem te pega Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Fala o nome de quem te pega Vem no beat que o Lucas fez Gostoso, me escangalha, fala bora que nos fecha Eu sei que tu é o trem que me pega e me atravessa Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Bota gostosinho, só não vai jogar na Vem, vem, maceta, vem, vem, maceta Vai devagarinho, bota tudo na boneca Fica tranquila, bebê, que eu sei que tu gosta de beça Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Então fala o nome de quem te pega Fala o nome de quem te pega Então fala o nome de quem te pega Fala o nome de quem te pega Deixa que o pat maceta, devagarinho na boneca Então fala o nome de quem te pega Vem no beat que o Lucas fez Tchau.